Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Oi gente, no vídeo de hoje eu trago pra vocês várias dicas que vão assim, socorrer a vida de vocês. Sabe aquela hora que a gente tá morrendo depressa, tá saindo de casa e a gente percebe que tem alguma coisa errada com a nossa roupa? Então gente, é por isso que eu trouxe essas dicas que com certeza vão salvar a vida de vocês. Eu sempre uso essas dicas aqui em casa e eu tenho certeza que vocês vão gostar e tenho certeza também que pelo menos uma delas vocês já fizeram. E me deixa aqui nos comentários se vocês já conhecem alguma dessas dicas e já me deixa aqui um like se vocês gostam de vídeos assim. Gente, espero muito, muito, muito que vocês gostem e vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí 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 Música 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 E aí? Tinha alguma dica que você ainda não conhecia? Me deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, me deixa bastante like. Eu venho com um vídeo atualizado com uma segunda versão aí de dicas que salvam as nossas vidas. E eu faço outro vídeo aqui pra vocês, tá bom? Me deixa nos comentários qual foi a dica que você mais gostou. E também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Gente, muito, muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Música 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 Música